Bom, estamos aqui para fazer, refazer esse teste, a última vez que eu tentei fazer ele ficou muito longo, por isso não foi aceito, só que tem um filtro, o pessoal do próprio RH falou, olha, refaz lá e tal, tem que ficar com mais ou menos uma hora, ficou tipo duas horas e vinte o teste. Só que eu excluí tudo da máquina, eu tenho que instalar tudo de novo, então o que eu vou fazer é o setup, vou instalar as coisas que a gente precisa. Esse aqui é o teste, vamos pegar aqui o IntelliJ Community Edition, vou precisar dele, vou precisar também daquele cara de Beaver, agora não estou lembrando, acho que era esses dois, se precisar de mais algum vou ter que instalar durante o teste. E eu preciso refazer uma configuração na minha máquina também para mostrar, olha, o que eu oculto aqui, para ficar com mais espaço na tela, mas enfim, vamos pegar aqui o The Beaver, vamos pegar aqui o, aqui ele vem o Ultimate, esse aqui é o pago, o que a gente quer é o Community. Vou deixar o download dele, acho que era isso, mas precisava de tal do Postman também, acho que exclui o Postman. Eu tenho que tirar tudo, vei, porque esse Mac, o único defeito dele é que ele tem pouco, ele tem pouco espaço, então, para mim que edita o vídeo aqui, vei, nossa, é foda tá ligado. Download Mac Intel, né? Por isso que eu vou precisar pra chamar Eu acho que é isso que eu preciso, mano Feito o download Vou instalar aqui, né? Pra você ver que Por isso que eu demorei Pra fazer essa parada, mano, porque é Muita coisa, cara Nossa, dá maior trabalho fazer Esse teste, velho, esse teste é muito Trabalhoso, cara Caralho, fiz merda Vamos ver se ele tá puxando, né? Provavelmente eu vou ter que refazer Esses downloads aqui, acho que eu fiz bobagem Com ele, ó Caralho, bicho burra Deixa eu ver Ah, parece que tá baixando Baixando aí, né? Vamos pôr tudo no teste Lá na pasta do teste Aí depois é só eu excluir Que eu vou pôr aqui Setup, né? Setup Vou gravar pra vocês aí Nossa, eu tô meia preguiça, mano É uma vaga CLT, né? Valor de 17 mil CLT full, né? Na conta mesmo cai uns Nem 12 contas, tá ligado? É o que eu falo Não sei como é que a galera gosta de CLT, cara Eu não gosto de CLT, não Não gosto mesmo Mas tá bom Cadê o outro Debeaver, IntelliJ? Tá o post, né? Post, né? São esses três que eu vou precisar, né? Debeaver, se precisar mexer Alguma coisinha no banco de dados, né? IntelliJ pra conseguir fazer os testes, né? E o... E o post, mano, pra poder testar Porque ele é um back-end, né? É uma API Só que é um teste Spring Boot Essas coisas, né? Acho que é isso, mano Aí vamos tentar jogar o post, mano Também pra lá Eu acho que é isso Olha Vamos ver se instalou tudo Post, né? IntelliJ E o outro Outro Debeaver Vamos ver aqui Se tá tudo em ordem Debeaver Debeaver Como a gente tá aqui O post não tá aqui Maravilha Já tem até os Os endpoints Da outra vez Que eu resolvi Tá Aqui está Aí vamos ver O que ele te... Ele está rodando Só pra ter uma ideia Deixa eu ter uma ideia, né? Calculadora Salário O que eu falo do... Acho que aqui a gente consegue Vamos ver Salário 17 Quanto cai na carteira Que é o que interessa Tá A conta cai 12 mil É ruim, né, mano? Igual se fosse no PJ, velho PJ, ó Calculadora Salário Salário Pj Os mesmo 17 No PJ, velho Acho que aqui a gente vê Não lembro Ó Salvo Fruto, né? 17 mil Per resultado PJ Cadê o... PJ, ó Os mesmo 17 mil Cai na conta 15 mil E ainda que aqui Ele está considerando Desconto alto Desconto PJ Não é tudo isso, não Se você faz ele Pela... Outras formas, né? Você consegue ter mais, mano É... Você consegue receber mais dinheiro Tá ligado De 12 É, mas aqui ele conta benefício Benefício não é ilusão Não cai Benefício não paga Não paga condor Não paga aluguel Não paga parcela de carro E não paga viagem São os 3 primeiros graços Os 3 primeiros graços Que eu quero ter na vida aí Então o que vale é isso aqui, ó Outro fica com 12 Você vê com 15 Dá 3 mil a mais Mas aqui ainda está ruim Isso aqui, mano 17 pontos Você fica com 16 e pouco Com certeza Ainda mais se for para o exterior, né? Então Sei lá, mano Acho que por isso Que eu não dificilho também De fazer o teste, tá ligado? Então está aqui, né? Estamos com o IntelliJ Estamos com o The Beaver, né? Estamos com o Postman Agora eu vou abrir aqui O enunciado do teste, né? Nossa, foi mó confusão Para fazer isso aqui Que eu fiz uma vez Aí ficou muito longo Aí depois eu não consegui Mais logar na ferramenta Para fazer de novo E eu deixo para fazer No final de semana, né? Porque de semana Eu não tenho tempo E aí, mano Nossa senhora, velho Aí eu tentei fazer No outro final de semana Não consegui alugar mais, tá ligado? Aí eu fui e fiz No outro final de semana Estava com erro Aí, tipo, já faz mais de um mês Que eu estou nessa aqui, velho Esse teste aqui Ele é bem trabalhoso Eu não consegui nem finalizar Da primeira vez Tem um monte de teste Para fazer, nossa Tem um vídeo aí no canal, né? Então as horas e pouco Vamos ver se hoje eu consigo, né? Fazer essa parada aqui Então é isso Vou começar aí O teste Porque ele tem várias coisas aqui Você tem que gravar o vídeo E tal, né? De você fazer É bem complicado Falta uns sete minutos Só para preparar o ambiente Foi mesmo Outra vez Acho que foi meia hora, né? Oi, eu estou aqui Para resolver Essa batalha de monstros De mudança Eu fiz um almoço Faltou só Fazer o clone, né, mano? Do projeto Esse aqui não estou fazendo Glória a Deus E aí E aí E aí E aí